Música O manifesto começa a ganhar força no município E a população começa a se unir também com os caminhoneiros Não é mais apenas uma causa de uma classe, mas sim de toda a sociedade E aqui em Rolândia, unidos, vanzeiros, motociclistas, taxistas, agricultores E todos juntos nessa mesma causa Fazem na manhã desse sábado uma passeada pelas ruas do município A nossa chama-loja, a gente fobe se fechando até a qualquer horário Inclusive os vereadores, porque quando é tempo de outubro e fecha Fica tudo aqui no caminhão Agora não apareceu nenhum para apoiar o povo Carregaram o caixão com a fotografia do presidente Temer Eles pedem o fim da corrupção E não só mais a redução do preço da gasolina Mas a pauta principal do movimento Começa a ser somada com outros pedidos Um deles é a saída do presidente Temer Nós vamos cobrar, nós vamos fechar o comércio Arapongas fechou, Londrina fechou, Cambé fechou Nós vamos fechar aqui em Rolândia também Rolândia vai fechar, eu já conversei com o Márcio Segunda-feira a gente vai lá na associação comercial Fazer uma reunião com eles para fechar os comércios Vamos parar o Brasil Essa reivindicação não é só nós os caminhoneiros não É da população brasileira cansada de sofrer De qualquer lugar, a qualquer momento Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo Não saia daí Pai nosso que saia do céu Sanctificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que garantia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Amém Falta para o Senhor Jesus Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos Tchau Tchau